a loja ana luís alençóis continua com muitas ofertas e olha a mercadoria chegando continua com as promoções pra vocês e não para de chegar a mercadoria você pode chegar com seu orçamento aqui que ele cobre orçamento e eu vou mostrar as promoções mas antes de mostrar as promoções o cartãozinho o link do whatsapp vai estar na descrição do vídeo o link do instagram vai estar na descrição do vídeo e hoje foi o dia gente foi o dia de chegar a mercadoria olha chegando cobre leito mantas olha só loja está cheia para atender vocês e vou mostrar as almofadas de 30 reais apenas o pacote vem quatro olha essa de cetim gente a estampa é bicicletinha chegou tanta mercadoria está cobrindo aqui as almofadinhas mas olha gente muito linda essas almofadinhas apenas 30 reais ela sai a 7 50 no kit eu abri um pacote aqui pra vocês verem olha que lindinha elas fazem composê então por essa por exemplo essa daqui tem a bicicletinha amarela e cinza a segunda almofadinha vai ser nas mesmas cores mas tem outra estampa essa daqui outro estampas aqui é um coração grandão e olha como que ela é atrás ela tem um zíper na capa que se você quiser tirar para lavar você tira lava e esse pacote como eu falei 30 reais apenas no pacote no kit almofadinha sai 7 50 gente e tem várias várias cores é que chegou muita mercadoria hoje está cobrindo aqui as almofadas mas tem bastante e olha quantas estampas que tem dos kits de almofada de 30 reais olha o passarinho que bonitinho flores tem até de natal aí para quem já quer se adiantar olha só para o quarto da criança girassol estampa geométrica olha essa azul que linda para um quarto te amo essas são as almofadas e todas elas fazendo composê tá as almofadas que saem a 7 50 no kit todas elas com zíper na capa para você tirar e lavar sol de casal com duas fronhas 15 reais e vai ter cores mais isso é promoção tá se você for logista atacadista tiver uma loja grande quiser comprar 100 peças ele vai sair a 13 e 50 a unidade tem todas as cores a toalha banhão ele está fazendo no varejo 26 reais e no atacado 6 peças ela vai sair por 23 reais bem gostosa enxuga bem enorme como vocês estão vendo o tamanho tamanho de uma pessoa bem grande e vai ter na listadinha vai ter na lisa também vai ter em outras cores essa toalha é essa toalha então 26 no varejo 23 atacado com seis peças esses tapetinhos fofos aqui de banheiro estão apenas 10 reais promoção também para vocês promoção desta semana olha então ninguém vai ficar sem tapetinho de box em tá pisar quando tiver tomando banho não precisar direto no chão pezinho ficar macio tapetinho branco verdinho cor de rosa 10 reais tapetinho de box esse modelinho aqui esse travesseiro de espuma olha que gracinha que ele é 10 reais gente apenas 10 reais tem estoque de travesseiro pode comprar travesseiro gente pode comprar 10 reais apenas e o marcos tá ali é muita mercadoria chegando né muita mercadoria chegando tô mostrando é manta é é coberron é que chama coberron é edredom passadeira aqui passadeira pintada 25 reais olha gente 25 reais mais promoção aqui pra vocês uma grande uma grande dois tapetinhos 25 olha e tem bastante estampa né deixa eu mostrar tem mais ainda tem mais ainda olha olha uma mais fofa que a outra pintada apenas 25 reais o valor que o marcos está pedindo nessa cortina de jacar olha que linda da mascada acetinada de 4 metros por 2 e 60 ninguém tem esse valor que ele está pedindo a gente 140 reais ninguém tem pode revirar o braço que você não vai achar ele tem todas as cores cortina em jacar de 4 metros por 2 e 60 140 reais e lembrando ele cobre qualquer orçamento ele tem tudo tapetes de todos os tamanhos tapetinhos olha um tapetinho aqui de 10 reais também pode vir aqui que tem tudo gente essa é a outra loja que ele tem só que eu nem vou dar o endereço o endereço dessa tô dando endereço só daquela primeira mas olha aqui também tá lotado olha a mercadoria chegando lotado olha eles estão estão abrindo os pacotes olha que lindos os cover drones todas as cores ainda nem tem o preço ainda vai colocar o preço mas como eu falei ele tá cobrindo os orçamentos viu gente olha que gracinha tem também também por seu pet pano de prato mantas capas de sofá cortinas então você vem aqui você pega as promoções e aproveita e já leva as outras mercadorias e como eu falei não canso de falar ele me falou que ele vai cobrir qualquer orçamento tapetinhos tapetinhos de banheiro todo de prato ó chegando chegando mercadoria tá vendo chegando os travesseiros de 10 reais muitos tem estoque como eu falei tem muito estoque e tem outros tipos de travesseiro também a sua escolha edredons anna luísa lençóis em coisas lindas de cama mesa e banho e tudo barato fronha com composição de algodão 10 reais aqui na anna luísa lençóis aí você compra o travesseiro 10 reais a fronha de 10 reais e já fica completo seu travesseiro e eu vou encerrando o vídeo não se esqueçam de falar que viu no canal da suny venham aqui conhecer a loja e aproveitar essas ofertas incríveis beijos beijos até o próximo e aí e aí e aí e aí